E aí galerinha, beleza? Tô aqui com mais um vídeo de Oblox no canal Trazendo aqui mais um vídeo de Austatua e Defensa Sim, gente, vocês viram que houve a Big Mega Update A Mega Update demais Um update que foi sensacionalmente muito bom Se vocês gostaram, comentem nos comentários Se vocês não gostaram, comentem nos comentários também Que teve novos códigos aí que vocês viram que eu já usei esses novos códigos No último vídeo que eu vou estar trazendo nesse vídeo também Novos códigos aí, interessantíssimo Esse mundo aqui, gente, muita gente diz Que esse jogo, tipo, tentou copiar o Anime Adventist Porque o Anime Adventist não cai de 50k, por exemplo Mas não, gente Eu, pra minha visão, não copiou, né? Não vamos dizer que foi uma cópia em si, não Eu só acho o seguinte, galerinha Eu só acho que o seguinte Ele trouxe muitas novidades Muitas novidades, tipo aqui, ó, o Storage Agora tem itens, montarias Tem aqui, ó, montarias aqui Pode ver que tem as montarias que eu posso escolher Lobo, Crânio E aí vai, é, o Ventre É, o Trox O Angel Wigs Também as skins, né, galerinha? A Black Sun Agora tem as skins Agora não tem pra você fazer trade mais Ah, os Stories, gente Os Stories tem muitas coisas incríveis Agora, tem como vocês comprarem os... Ó, aqui você pode comprar Stardust Stardust, né? Aqui você pode comprar gemas Aqui você pode comprar Go Robux, né? Aqui tem as Game Pass Que no caso VIP Aqui tem também que você pode presentear E pode também Velocidade 3x mais De 800 Robux Chegou a 500, mano Isso aqui Aqui tem também a cápsula, ó Novas cápsulas aí pra vocês Tem também aqui Deixa eu ver aqui Ah, gente, ó Nova, incluindo exclusivas As novas unidades aí, ó 1.400 de dinheiro 220 Stardust 1.100 de coins Ou de gemas, né? Então, gente Eu amei o Star Pé, gente Yamamoto, galerinha Yamamoto tá aí Falaram em Star Pé, galera? Eu só vou aqui Clicar em Star Porque eu tenho O Star Pé Agora eu não sei Se está funcionando Nessa atualização, né, gente? Tomara que esteja Porque eu comprei muitos Gastei muitas É, muitas gemas mesmo Gastei muitas gemas Pra conseguir pegar Star Pé Vamos ver Será que é isso mesmo? É, Star Star Pé Era pra citar Mas vamos lá O que é que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou procurar aqui O Star Pé Porque não é Ó Meu PC tá um pouco lento E eu vou trazer Esses novos códigos E vou usar o bug Que eu usei aí Pra pegar Esses personagens, gente Eu peguei Já peguei os dois personagens De novo Da atualização Que foi O Put Eita Personagem sensacional Que eu já vou transformar ele De em seis Depois de sete estrelas Aí Comenta nos comentários Se vocês querem que eu traga Uma showcase Desse personagem aí Incrível E também peguei aí O personagem aí Que eu vou mostrar Daqui a pouquinho Que é os dois É o Sly É o Sly Marini É isso aí Eu vou estar pegando aí Esse personagem Tem que transformar em seis estrelas Pra fazer Logo Então, gente Com medo de ir pra vocês Nossa O jogo travou muito Mas deixa eu ver a qualidade dele Vamos clicar em configurações A qualidade do jogo Aqui Deixa eu ver A configurações Qualidade Cadê a qualidade de gráfico Vamos colocar a mínima Né? É claro Pra não ficar muito É... Continuar Agora sim, galerinha Pronto Eu acho que agora Ó Agora sim Eu dou direitinho, galerinha Não ficou daquele jeito Mas ficou topzeira Já vamos clicar em montaria Daqui a pouquinho Vamos colocar a montaria aqui Então, vamos continuar O que eu tô falando É... Deixa eu ver Se eu acho os tapés aqui rapidão Porque os tapés Era pra tá aqui, galerinha Será que eles excluíram Meus tapés Gastei muito Muitas gemas Robux não Gastei muitas gemas E aí Complica a gente, né, galera? Porque a gente tenta Pegar umas coisas Que a gente ia usar Na atualização Aí vocês viram Que o terceiro mundo Foi excluído O terceiro mundo Foi excluído aí, galerinha E aí complicou Então, gente Vamos fazer o seguinte Vamos usar o bug rapidão Deixa eu só passar Esses personagens Cinco estrelas aqui Pra ver se ele está aqui Os tapés Porque aí eu já usava Pra tentar pegar Aquela menininha lá A menininha aí Porque ela pode Esse... Ó, esse tapés Promete muito, galerinha Já passou e não Não consegui Era pra tá por aqui, ó Ó, tá vendo? Tá indo rapidão, ó Ó, ó Mas não consegui Está... Ó, ó Mudaram o inventário Mudaram muita coisa Aqui, ó Olha que lindo, gente Deixa eu ver aqui No sumo Que é qual o personagem Que está aqui No banhecer Essa menina É... Eu já tenho O GG Sui? Eu acho que não, hein Vamos tentar pegar Deixa eu ver G G G Vamos clicar aqui Ó, galerinha Dez vezes mais Não aparece Aparece a estrelinha Que top, galera Que topzera Ó Eita Amei, galerinha Olha a estrela, gente Ó A dica que eu dou pra vocês Do... 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 Do especial banner Que é no caso Do especial banner É o seguinte Muito importante Falar isso pra vocês É o seguinte, galera Ó Primeira coisa que vocês devem fazer A juntar 450 Stardust 400 Stardust 450 Stardust E... E... No primeiro Não 450 É isso aí 450 Por quê? No primeiro mundo Você vai gastar É... 150 Stardust E aí Se você não 150 Stardust Mais O... O... O grátis Que você ganha Dez vezes mais de sumo Grátis Você tem que Dez vezes mais de sumo Dez vezes de sumo Não em um Não Você vai Dez vezes de sumo E aí Você vai gastar 50 Mais 50 Mais 50 Mais o grátis Então é 4 vezes 40 personagens Você vai tentar pegar E aí Se você não conseguir O personagem Que você não Conseguiu pegar O put O pulse Não conseguir pegar Aí os personagens Que você querem Você vai pro segundo mundo Gasta mais 150 Mais o grátis E aí Se você não conseguiu Volta de novo Vai lá Volta de novo E tenta Pegar Aí O personagem Então é isso Você gasta É... Gasta 150 Em um mundo Mais 150 Em um outro E aí você consegue Este bug especial Não teve falha Nenhuma galerinha Comigo Não teve Nenhuma falha Comigo Não teve Deixa eu ver Deixa eu ver aqui O correct Mano Até o... Deixa eu só mostrar Para vocês aqui Peraí Deixa eu pegar Esse de 10 aqui Ó Peraí Deixa eu só mostrar Viu Olha o que mudou Gente Para vocês Terem noção Ó Até aqui ó 140 Para conseguir O 6 Tá Como eu tenho Só 16 minutos E não tem como Eu simplesmente É... Apertar assim Muitas vezes Para abrir rapidamente E abrir os 10 Né? Eu vou ter que estar Toda hora abrindo Tá vendo que eu tô pegando Estapede Então eu vou tentando Então o que é que eu vou fazer Vou pausar o vídeo E aí Da hora que eu conseguir Eu volto com vocês Beleza? Pronto galera Eu voltei com vocês Tá vendo aqui ó Agora eu vou conseguir Através do Peach Então através do Peach Eu vou conseguir Essa personagem GG Que eu tô falando Do nome que tá No jogo né? GG É... Sewer Sewer Furions Então agora sim Que eu vou conseguir Através do D Agora é... É gente Através do Peach Né? É... Por isso que é bom A gente guardar as coisas Né? Então eu sempre faço O riqueza Aí Ó lá Conseguiu Olha gente Que top Gente Que topzera Galerinha Então Como eu digo Pra vocês O bug É simplesmente Mudar de mundo Você não precisa Sair do Você não Precisa Aqui ó Ó Você tá aqui No caso eu tô aqui Ó Mudaram o cápsula Mudaram tudo aqui Galerinha Então tipo aqui Eu tô no mundo Dois né? Aí eu vou Andar aqui Normalzinho Vou andando Vou rapidamente Andar pra lá Pro outro mundo Por quê? Porque o que acontece Assim que Num caso Assim que eu vou Pro mundo um Ele muda de servidor Muda de pessoa Muda de tudo Então eu só vou Pra essa cápsula Tô Pulo E aí Já consigo É Fazer o bug Então sem mais Enrolações Vou usar o código Já consigo O bug Aí Porque aí Clic sumo Especial Especie um sumo Clica aqui ó Já tenho esses dois Personagens aqui Que eu consegui pegar Que foi o put Que ele tá Nome lance E o Light Marine Ele é um personagem Bom Que ele dá Um dano De quatro E agora ele fala Dano de quatro Quatro segundos E aqui gente Ó o put Ó o put Sete Estrela Dano de Cento e sessenta Segundo pro ataque Zero vírgula Ponto um E alcança Quarenta Vocês dizem Nossa não presta não Então Porque ele é Corrupto Speed Stare Fusion Good Light Power Spirit World Pra vocês Terem noção Ó vou clicar em inventário E vou clicar Lucy Ó já peguei esse personagem aqui Vocês viram no último vídeo aí E eu preciso quatro discos aqui Da Rage Eu acho que é Rage mesmo Aqui vamos ver Vamos aqui no Rage né Cadê a história Aventura Aqui a aventura Vamos na Rage Pra passar os códigos daqui a pouquinho Os códigos Pra quem não assistiu Vamos lá Vamos colocar os códigos logo rapidamente Ó Mudou também aqui as configurações Musga Sold Attack Effend Log Grounds Autoskip Trade E code Tcn Beleza Então vamos colocar o primeiro código Primeiro código galera É muito fácil de usar É New Old 2 Tá vendo aí ó New Old 2 Eu preciso de 45 minutos Aqui no jogo Pra ganhar 150 statutes Então tem que tá aqui formando Cento É Cento e quarenta e cinco minutos Aqui no jogo Fazendo Store Mode Infinite Mode Fazendo as missões diárias Pra conseguir o estapé Só que o que tá acontecendo gente Nesses estapés Em vez de reivindicar Tá vendo Requerimento do desbloqueio Saúde insuficiente Porque desbloqueio de acesso Antecipado Para Antecipar aqui O passe estelar Mas como eu tenho O passe estelar E não tá aparecendo Passe Não tem gente Estapés Era assim Então tá complicado Tá complicado mesmo Porque eu tinha O que é que eles fizeram Escolhe Deixa eu ver aqui no shift Shift Box Deixa eu ver story Pode estar aqui também Itens Não tá galerinha Não sei o que aconteceu não Fruit Estapés Vamos lá É passe Estelar desbloqueado Ah sim gente Desbloqueado na onde Tá louco Vi Vamos aqui Antes de usar o outro código Cadê o estapés Desbloqueado Aí gente Agora sim galerinha Já peguei o personagem Eu sabia que eu tinha Eu tenho muito Tenho quatro Ainda tenho quatro My X My X Sou o M Meu Deus Aí sim galerinha Será que tem como fazer trade Será que Ou tirar as trade Tirar as trade Que eu não tô vendo aqui Configurações Trade Deixa eu ver Trade tá off Vamos clicar onde Aqui vamos costar em um Deixa eu ver aqui Vai 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 Cadê você Não tá ligado a trade Troca enviado para Mateus Will TTZ Então agora Vamos colocar o outro código Então aqui Rapidão New World 2 Colocou New World 2 Vamos mais um código aí Pra vocês Vamos mais um código Eita Aceitou trade gente Vamos mais um código aí Pra vocês Daqui a pouquinho Pera aí Deixa eu ver se tem como colocar Não tem como gente Ó Não tem como Dar trade aqui no personagem Mas esses personagens aqui Eu posso dar tudo Então Vamos lá Clicar em configurações Configurações rapidão New World 2 E também Ó Ganhei 150 Stardust Pra novos Universe Reset Universe Reset Gente eu vou crescer essa tela agora Pra vocês verem os códigos Beleza Então galerinha Essa tela tá crescidinha aí pra vocês Essa tela de código Tá crescida pra vocês aí Pra vocês verem Como é bonitinho aí Universe Reset E aí São os códigos que estão funcionando perfeitamente Agora eu tenho 1900 1097 Stardust Então já vou clicar em inventário Já vou clicar rapidão aqui Em Lucy de novo Lucy Porque Já vou colocar esse personagem aqui Já pra mim adiantar Agora eu vou lá Já colocaram os códigos Né bonitinho 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 Né bonitinho